Olá, pessoal! Estamos de volta aqui no canal do programa Evidências NT e o pessoal da web me pediu para responder mais uma pergunta que vocês enviaram para a gente aqui. E dessa vez a pergunta é do ponto de vista da ética, ou melhor, da teodiceia. Teodiceia, você deve saber, é uma palavra que foi criada por Leibniz no século XVIII, século XVII, na verdade, onde Leibniz criou esse termo a partir de duas palavras do grego, Teos e Dikaios. Dikaios é justo, vem da palavra de que, a deusa da justiça, Dikaiosine, justiça, Dikê, a deusa da justiça, Dikaios, justo. Então, Dikê, mais Teos, Teos é Deus em grego, então, Teos, de ceia, justificando a existência de Deus em meio ao mundo de imoralidade, sofrimento e tristeza. Este é o sentido de Teodiceia. E qual é a pergunta que tem a ver com isso e com a ética? A pergunta é se eu posso acreditar em valores morais absolutos, prescindindo da crença na existência de Deus. A resposta, assim, curta e objetiva. Não, não posso falar de valores morais absolutos se eu prescindir da existência de Deus. E eu vou explicar a razão para você. Não se trata aqui, simplesmente, de dizer que ateu é imoral, que ateu é desonesto. Não, não se trata de nada disso. Mas é bom também eu explicar que mesmo o ateu que é moral, que é honesto, que procura ter valores, para ele ser coerente com o seu ateísmo, ele tem que admitir que os valores que ele defende não são absolutos. São valores circunstanciais. Lembra aquela velha máxima do homo mensura que nós temos lá da filosofia grega, embora traduzida para o latim, homo mensura? O homem é a medida de todas as coisas, uma frase atribuída a Protágoras? Pois é. O que é que eu quero dizer? Se não há um Deus absoluto no céu, toda a noção de certo e de errado, de bem e de mal, de correto ou incorreto, de verdade ou mentira, são apenas noções circunstanciais, culturais, que não resistirão a um questionamento profundo. Posso dar exemplo? Muito bem. Eu acredito que matar judeus é errado. É errado. Tudo bem. Mas se não existe Deus, a pergunta que se faz é matar judeus é errado com base na ótica de quem? Não, na ótica da minha cultura. Porque se eu fosse um soldado nazista do terceiro Reich a serviço de Hitler e de outros paladinos aí do ateísmo na Alemanha nazista, eu diria que não, que matar judeus é o correto. Não é nem dizer que matar judeus é não errado, seria o correto. Então eu tenho que admitir que a minha cultura me diz que matar judeus é errado, mas a cultura do nazista diz que não. E o que que estaria acima da minha cultura e da cultura dele para eu dizer que é a minha que está correta e a dele que está errado? Se não existe Deus, como é que eu posso atribuir valor às coisas? Vou dar outro exemplo. Para mim, na minha cultura, discriminar alguém porque ele tem a pele mais escura, como a minha, o racismo, é errado. Aliás, é crime hediondo no Brasil, crime de racismo. Tudo bem. Mas com base em que que eu posso dizer que isso é errado? Porque numa sociedade escravocrata, como era o Brasil na época colonial, os Estados Unidos também no passado, a África do Sul na época do Apartheid, não é errado discriminar alguém por causa da sua cor. Se você vivesse lá em Joanesburgo, na época em que os negros tinham um banco que tinha que sentar separado dos brancos, para eles aquilo ali era correto. E o que que estaria acima da minha cultura e da cultura do Apartheid de modo que eu possa dizer que eu estou certo em proibir a discriminação de negros e eles estão errados? O que que está acima dessas duas culturas? Tem um livro que eu gosto sempre de citar quando eu respondo a essa pergunta, que é o livro Irmãos Karamazov, de Dostoiévski. Dostoiévski era um brilhante escritor. Ele tinha a capacidade, para mim, genial, de pegar problemas filosóficos pesados, complicados da academia e traduzi-los em forma de histórias romanciadas que ele ia criando, como Crime e Castigo, por exemplo. Irmãos Karamazov é outro caso. Ali você tem a disputa de Smerdyakov e de Ivan Dostoiévski, os irmãos Karamazov, Ivan Karamazov, corrigindo aqui. Os dois irmãos brigam ali, um é meio irmão do outro. E o Ivan, por ser ateu, o personagem Ivan, ele escreve um tema, um artigo contra a religiosidade, considerando a religiosidade algo que aprisiona, algo de tabu, algo que tira o seu interesse, a sua liberdade. Olha, parece que Dostoiévski já estava lá atrás, prevendo aquela filosofia do é proibido proibir. Então, o título desse artigo do Ivan, no livro, seria Se Deus não existe, tudo é permitido. E logo depois, o meio irmão dele assassina o pai por causa de herança. E quando ele vai visitar o irmão bastardo na cadeia e assassina, ele grita com o irmão e pergunta, por que você fez isso com o nosso pai ao que o condenado vira pra ele e fala assim, mas foi você que me convenceu disso? E eu falo, como? Não, você disse que Deus não existe, eu acreditei nisso. E você disse que se Deus não existe, tudo é permitido. Eu também acreditei nisso. Então, com base em que você fala que eu estou errado em roubar e matar o nosso pai, só por causa da herança? É o que eu queria. Perceberam? Se Deus não existe, tudo é permitido. Repito, eu não estou com isso querendo dizer que ateus são pessoas imorais, porque se eu disser isso, o que eu faço com a figura e o exemplo de Betinho, que foi um dos homens mais caridosos que o Brasil já teve e era um homem ateu. Perceberam? Então, como é que a gente pode equacionar esse questionamento aqui? Como é que a gente pode trabalhar isso? É simples. Raciocine comigo. Uma vez na sala de aula, um professor ateu querendo fazer gracejos e piadas com o cristianismo e com a religião mais conservadora, começou a dar uma aula de ética falando que Deus não é necessário. Aí a aluna falou assim, mas professor, se Deus não existe, como é que o senhor pode falar de moralidade e bem? Aí o professor, colocando um semi-sorriso de invalidação, virou para ela e falou assim, olha minha filha, fica tranquila, para mim Deus não existe e eu não preciso de Deus para fazer o bem. Fique tranquila que eu não vou morder você depois da aula, tá bem? A não ser que você queira. E toda a sala começou a dar risadas, gracejando o que a menina tinha falado, humilhando a menina e concordando com o professor. Bom, quando ele desprezou a pergunta da aluna, aquele professor, essa história é verdadeira? Aquele professor de filosofia e ética se esqueceu de um detalhe, que é tão complicado encontrar valores morais absolutos prescindindo da existência de Deus, que existem nada mais, nada menos que 600 escolas de pensamento propondo uma justificação para a moralidade absoluta sem Deus. Aí você pode dizer, mas Rodrigo, se existem 600 propostas para justificar a moralidade sem Deus, então nós podemos falar sim de valores morais absolutos sem Deus, porque existem 600 formas de fazer isso? A resposta é não, porque cada uma dessas 600 formas dizem que elas, cada uma, são a argumentação que nós precisamos para valores morais absolutos sem Deus. Ela é e não as demais. Cada uma é excludente. Uma, por exemplo, fala que nós podemos, através da razão, ter um motivo absoluto de moralidade sem Deus. Mas aí outra escola idealista fala o seguinte, tá bom, mas é a razão, a razão de quem? Porque Hitler também tinha intelectuais racionais ali ao lado dele, dizendo que era correto matar baseados na razão. Lá em Berlim você tinha, em Stuttgart, Berlim, Tübingen, você tinha universidades que ensinavam o arianismo, com professores de filosofia muito racionais. Então a razão não pode ser um porto seguro. Aí o outro fala, na verdade o porto seguro é a necessidade de sobrevivência. Tá, mas a necessidade de sobrevivência não explica todas as coisas? Por que uma mãe, então, quando o filho está com fome, ela passa fome para alimentar o filho? Qual é a razão lógica disso que sustenta essa moralidade? Em outras palavras, essas 600 escolas só me mostram que são 600 tentativas de encontrar desesperadamente uma alternativa para a moralidade absoluta sem Deus. e nenhuma delas conseguiu êxito, porque se houvesse conseguido, não haveria as outras 599 propostas. Você percebeu? Então é com isso que eu digo, se Deus não existe, tudo é permitido. Mas graças a Deus que Ele existe. É por isso que eu acredito em valores morais absolutos. Respondido a questão? Então se você tiver outras dúvidas, vai mandando para o pessoal da web e não deixe sempre de acompanhar o Evidências, na TV Novo Tempo ou aqui no canal do YouTube, aqui no Evidências NT. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para você receber novos conteúdos, avise para os seus amigos e deixe também o seu comentário aqui para a gente. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.